Ladies and gentlemen, mas hoje tem que ser um ladies and gentlemen especial pra vocês do programa Hype. Olha onde que eu tô, lugar totalmente diferente. Eu tô pra conversar com dois campeões e com o técnico deles. Fica aí no programa Hype porque hoje nós estaremos nos bastidores da ginástica olímpica brasileira. Vem com a gente! Vem com a gente! Hoje o nosso dia tá muito especial, não só muito especial, mas eu posso dizer assim, programa um pouco mais ativo, mais irreverente. Eu tô aqui no Clube Pinheiros e eu vou conversar com dois campeões. Primeiro, com o Chico Barreto, contando pra gente todas as aventuras do Último Pan e como que faz pra você em casa também se preparar pra quem sabe ser um ginástica. É muito difícil ser um ginástica no Brasil, Chico? É, não é fácil não. Já tô na ginástica há mais de 20 anos. 20 anos? É, comecei com 7 anos de idade e hoje tenho 29 anos. É praticamente a vida inteira praticando ginástica artística. E a gente sabe que não é um esporte fácil, precisa de... exige muito de esforço físico, concentração, disciplina. E lógico, um local de treino, um profissional adequado pra te ensinar os movimentos e por aí vai. Como que você decidiu assim, pô, eu vou seguir na ginástica? Bom, eu sempre gostei de esportes, pratiquei outras modalidades também. Mas no local em Ribeirão Preto, onde eu nasci, onde eu comecei a ginástica artística, tem um centro lá na prefeitura que tem diversos esportes, onde eu pratiquei outros além da ginástica. E lá eu comecei e me encantei pela modalidade, procurei um lugar melhor na minha cidade. E comecei a pegar gosto, cara. Comecei a competir, voltava, comecei a gostar de competir também. Comecei a querer aprender mais elementos, querer atingir novos resultados e aí foi crescendo. Mas é desafiador, né? Porque o Brasil não é um país que a gente sabe necessariamente que apoia, que desenvolve. Tem o apoio, óbvio, mas não assim tão extenso como outras nacionalidades no mundo, né? A gente briga muito com a cultura. A gente não tem uma cultura gigantesca na ginástica artística igual a outras modalidades. E eu acho que tende a crescer. A gente poder divulgar mais e agradecer a vocês, a mídia, que divulguem a modalidade para que as crianças enxerguem isso como uma oportunidade de vida também. Não só para um trabalho, que a ginástica ainda não é profissional, é um esporte amador. Então, eu acho que a nossa cultura na ginástica é pequena ainda, mas com os resultados, com os nossos objetivos aí, a gente tende só a crescer e trazer mais molecada para a nossa modalidade. E como é que foi o Pan agora? Recentemente trouxe três ouros para o Brasil, né? Qual que é a diferença de um Pan americano para umas Olimpíadas? Para vocês, atletas, ou não tem? Qualquer competição é igual? É o nível. O nível porque o Pan americano não tem Europa, não tem Ásia. Então, a gente sabe que China e Japão é muito forte, Rússia é muito forte, Inglaterra é muito forte. E são os países que estarão nas Olimpíadas. Então, a questão de competição é praticamente só o nível de dificuldade, porque a vila, ginásio, a estrutura é a mesma. Agora sim, vocês têm seis modalidades. Sim, é o solo, cavalo com alça, argolas, salto, paralelas e barra fixa. E aí, um ginásio tem que fazer todas as modalidades ou ele vai segmentando? Bom, a princípio, quando a criança inicia a modalidade, eles costumam começar praticando seis aparelhos. Por exemplo, essa nova geração de alguns, um ou outro, querer ser especialista, isso é novidade para a gente. Mas algumas... Tipo, o cara só faz isso, eu só faço barra, eu só faço... Se cada um aqui pensar, só faço isso, só faço aquilo, a gente não tem uma equipe, por exemplo, para mandar para a Olimpíadas. Porque a equipe precisa classificar no Mundial, para levar a equipe inteira para a Olimpíadas. Qual que é o teu preferido? Você tem alguma coisa assim que será, esse é o meu destaque? Ou alguma coisa que você direciona mais a tua energia? Ah, bom, é um pouco de facilidade, um pouco de resultado, empenho, assim, comprometimento também. Mas eu sempre gostei de fazer todos os aparelhos, eu estou com quase 30 anos aí, acabei de voltar do Campeonato Brasileiro. A questão de esporte, as Olimpíadas têm muito mais visibilidade que o Mundial, né? Olimpíadas? Sim, sim. É questão de mídia, né? A mídia é o negócio da coisa. A gente depende muito da mídia para renovar, para fazer o povo brasileiro, para fazer o mundo entender que o esporte é uma coisa... Uma coisa boa, necessária. Necessária. E os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos têm essa magia da mídia, né? As imagens, aquela coisa fica na torcida, as imagens ficam na cabeça da torcida. Muita gente vem me perguntar, fala, nossa, eu gosto, eu amo assistir ginástica, aquela coisa, esporte difícil, mas é bonito de acompanhar a vibração de vocês. Então isso é muito bom para a gente. É lindo, né? A gente teve as últimas Olimpíadas aqui no Rio, dentro da nossa casa as Olimpíadas, né? Você ficou no quinto lugar na Barra, né? E qual que é a emoção de você competir em casa? Você acha que muda muito ou não? Tinha o calor, assim, da torcida, você nem pode pensar nisso. Porque eu não sei, eu não sou atleta, mas eu imagino, assim, que eu, se entrasse, assim, para competir, eu ia ficar olhando a galera, ia querer dar tchau, ia querer conversar, interagir. 15 mil, você tem que entrar assim, ó, não existe, é eu comigo mesmo, é muito difícil isso, né? É, na verdade, eu tenho uma palavra, sou eu com o meu trabalho e esquece tudo. Mas aí dá vontade, assim, pô, meu, se eu entrar fechadão, eu acho que isso tem que... Dar um frio na barriga. Depende. Eu vou contar para o Rio, pelo que aconteceu no Rio, eu não senti, eu queria fazer o meu melhor, entrei para fazer o meu melhor, lógico que eu queria uma medalhinha ali, né? Mas não tentei pensar em medalha, tentei pensar no meu trabalho, porque a gente acha que depende de detalhe. Aquele nível é detalhes, cara. É o detalhe fino, né? Aquela coisa, assim, que é o detalhezinho. Foram dois décimos para a medalha, então é uma coisa que não é fácil de engolir, né? Mas a gente não, meu, a gente só curte o ginásio ou a casa cheia, mas vamos porque a gente tem que ir. E essa questão, porque vocês têm avaliação técnica, né? Como que define isso, essa avaliação técnica? Ela muda de campeonato para campeonato ou não? Não, a gente tem um padrão de quatro em quatro anos, existe um código de pontuação, de quatro em quatro anos esse código vai mudando e vai adaptando. Algumas coisas vão saindo, outras coisas vão entrando. Como que funciona? Tem o árbitro D de dedução, que ele vai captando os elementos que você vai fazendo e vai juntando, senão não funciona no máximo dez. Ele vai fazer a sua nota de partida, mas você pode fazer no máximo dez elementos. E tem o árbitro E de execução que vai te penalizando por os seus erros técnicos. Então ele vai pegar a soma da sua partida e vai somar com o árbitro que te arregaçou ali, que tirou. O cara tem que ter uma visão clínica muito, é tipo uma precisão cirúrgica. Porque eu falo assim com uma pessoa que é totalmente amadora, fora do esporte, mas a nota assim, se termina o desempenho, a nota sai em cima, né? Sim, sim. E eu já vou adiantando para vocês que isso pode mudar futuramente. Tipo assim, o árbitro de vídeo, como ele tem que chegar alguém e falar, pô, vamos corrigir isso. Porque a competição são dois dias, muito longos, são cinco grupos por dia. Primeiro dia, beleza. O cara que vai arbitrar à noite, ele está com o mesmo olho, cara. O cara já está, já as grogues de meia. Já está desmaiadão ali, depois de duas jarras de café o dia inteiro. É o mesmo critério que ele usou com o primeiro. Como que é a alimentação de um atleta no dia, assim? Tem alguma coisa especial no dia? É, no dia a gente costuma não fazer, não ter novidades, assim. A gente vem, já vem aqui. Daqui eu já estou trabalhando para o que vai acontecer lá. A gente tem que me alimentar, mais ou menos, como vai acontecer lá. Então a gente tem que seguir, seguir uma rotina, praticamente. Rotina de treino cinco vezes por semana? Seis. Seis? Seis. Tipo segunda a sábado, assim. E nem se for feriado, não pula, não negocia. O técnico deles está lá, ó, no fundo, olhando a gente. Não tem essa, assim, ó, pô, hoje... Feriado nem férias. E a tua família, né? Filhão, ele fica acompanhando, né? Sim. E agora entende um pouquinho mais, já consegue torcer um pouquinho mais. Você está com dois anos? Dois e meio. Dois e meio. Mudou para... Você é atleta antes de ser pai e depois de ser pai? Sim, a rotina, com certeza. Eu fiz a faculdade, a faculdade me consumia muito. E aí eu terminei a faculdade, fui para a ginástica e consegui me dedicar à ginástica. Aí depois veio o filho e agora a gente tem que dividir não só a ginástica, mas com o filho também. Mas é uma coisa de... é um gasto de energia muito diferente. Porque a sensação dele estar aprendendo, da interação dele estar todo dia mostrando uma coisa nova, não tem preço. Aí ele já sabe, pô, meu pai é um campeão, estava lá no PAN, ele já estava acompanhando, eu vi uns takes, umas imagens. Ele brinca já, ele brinca que ele faz um circuito em casa e fala que agora a gente que vai ganhar a medalha de ouro, se fizer o certo que ele está pedindo. Depois de virar pai, a medalha já não é tua, já vai para o filhão, né? Já, exatamente. Então tu, né? Desde quando eu nasci, tudo vai para ele, né? Eu descanso o máximo que dá para render bem aqui e, claro, chegar em casa e ainda ter um pouco mais de energia para brincar com ele. Você veio do interior, né? De Ribeirão. Não é interior, é uma cidade grande, mas é interior do estado aqui de São Paulo. Você foi fácil se adaptar para São Paulo para começar a tua rotina de treino? Eu vim para São Caetano que é meio de São Paulo. Você veio focado para isso? É, estudar e treinar. É, estudar e treinar. E não foi fácil ficar longe da mãe, do pai, que resolve muitas coisas para você. Eu chegava à noite e aí quem vai fazer não sei o que para mim? Ficava doente, quem vai fazer o que para mim? Quem vai fazer dor de ouvido? Quem vai ter aquela receita de mãe que vai fazer curar a dor de ouvido? Você vai acordar no outro dia? Então isso não tem. Quando você sai de casa para morar com outros atletas. Então aquela mordomia que pai e mãe dá, isso não existe mais. E outra coisa, né? Só porque não foi. É uma coisa assim que eu sempre digo, a gente entrevista muito músico, ator. Mas assim, essas carreiras elas são assim meio que um tiro no escuro frente às outras pessoas, né? Uma coisa assim. Hoje a gente está aqui, olha, nessa estrutura maravilhosa aqui no Pinheiros. Mas assim, é uma coisa assim que você tem que ter uma determinação muito grande, né? Hoje as estruturas são melhores, mas a minha geração e as gerações passadas sofreram bastante. Sofreram bastante questões de equipamento, que a gente não tinha equipamento internacional, eram nacionais, não tinha aquele nível internacional para a gente poder ir rendendo mais. O conhecimento dos treinadores hoje é bem diferente dos que foram os antigos. Então hoje a gente só tem a agradecer frutos aos resultados. Mas no começo não é fácil. É toda uma caminhada, né? Eu acho que deve passar um filme na cabeça, né? É, por isso que a gente se emociona no pódio. Eu imagino, deve ser uma sensação única, uma sensação exemplar. Chico, de coração quero te agradecer, quero te parabenizar, porque, meu, o Brasil cresceu e eu acho que nós brasileiros a gente merece, né? Essa alegria, essa garra que vocês trazem para a gente. Nosso país é um país maravilhoso e quando a gente vê pessoas levando a bandeira do Brasil fora, trazendo medalha e realmente vestindo a bandeira, eu acho que isso daí desperta alegria e a felicidade em qualquer brasileiro. Então, cara, vocês são heróis, sinceramente. Esse é o sentimento que eu acho que é a mensagem que nós, nossos telespectadores do Programa Hype, querem deixar. Agradecer e parabenizar. E mandar uma força gigante, uma energia para Tóquio. E é isso aí. A gente continua aqui, ouvindo as histórias. E vocês continuem com a gente, porque no próximo bloco vai sentar aqui do meu lado para conversar também um pouco mais sobre essa modalidade, o Arthur Nori. E aí E aí